Vamos falar agora sobre transportes. Por 40 votos a 17, os deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais derrubaram o veto do governador Romeu Zema ao projeto aprovado na Casa, que trata sobre transporte rodoviário por fretamento no Estado. Na prática, o polêmico projeto inviabiliza viagens por aplicativo e afeta empresas como a Buzzer. O projeto de lei é de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. O veto dos deputados dividiu opiniões para o deputado Celinho Sintrocel, PC do B. A aprovação do projeto representa a manutenção do serviço regular do transporte intermunicipal em Minas Gerais. Já o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, lamenta e diz que com isso o mineiro vai ter que pagar mais caro, já que os aplicativos chegaram com a possibilidade de dar trabalho para os fretadores e oportunidade de permitir que o usuário viajasse pagando menos. Com a derrubada do veto, o governador Romeu Zema é comunicado e tem 48 horas para sancionar o projeto de lei. Se ele não o fizer, a Assembleia Legislativa promulga a proposta. Por meio de nota, a empresa Buzzer lamentou o veto dos deputados e promete ir à justiça pela permissão de operar em Minas. A empresa ainda acusa parte da Assembleia Legislativa de servir aos interesses das velhas viações que cobram caro por um serviço precário.